Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Hoje vou estar compartilhando com vocês essa lindeza aqui, que é essa plantinha muito linda. Ela está bem desenvolvida, com essa tonalidade maravilhosa nas folhas dela. Ela está enorme, é uma planta ornamental, aqui no meu cultivo ela toma sol, o solzinho da tarde, o solzinho da tardezinha ela toma sol. E ela está assim muito linda, é o substrato que eu uso nela, substrato comum, que eu uso nas minhas suculentas mesmo, em todas as minhas plantas, a base de carvão e cinza. Controlo a rega dela, ela não está por descer nesse caulazinho dela. É uma planta que ela é conhecida como cana de macaco. Ela tem na verdade três nomes, aqui ó, a identificação dela aqui ó. Xelopotos e cana de macaco também, ela é conhecida também como cana de macaco. Então, eu vou estar dando dica para vocês também, de como fazer muda desta linda planta aí. Aquela parte dela aqui está bem desenvolvida, mas ela está com esses galhos aqui ó. Ela está com esses galhos aqui ó. Eu vou estar podando ela, esses galhos aqui, porque ela está nascendo novos brotos. Fica até o final do vídeo aí, quem gostar do vídeo, que eu vou estar dando dica aqui de como fazer as mudas aqui desta planta. Então, eu vou dar pausa no vídeo, que eu estou gravando com a mão só, e depois eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu faço as mudas dela. Olha aí pessoal, esse aqui é os brotos, né, que eu tirei dela. Acabei de tirar esses brotos dela aqui, esses galhos que estão feios. E aí, eu vou estar tentando fazer as mudas dela assim, eu vou estar cortando aqui nessa partezinha aqui ó. Está cortando aqui ó, nessas partezinhas aqui ó, que tem esse tipo uma juntazinha aqui, né. Eu vou estar cortando aqui para ficar mais fácil dela brotar, né. Lembrando que a faca está esterilizada, eu esterilizei a faca para não pegar bactéria na planta, né. Aqui já está vindo o brotinho ó, vou cortar aqui também eles dois, que eu quero fazer bastante muda dela. É uma planta muito linda, né, então vale a pena estar fazendo bastante mudinhas. Aqui também, eu vou cortar bem maiorzinho. Essa partezinha dela também aqui, eu vou cortar esses galhozinhos aqui ó. Vou estar destacando. Essa parte dela aqui também, para fazer outra muda, né. Além dos talinos ali, que eu vou estar colocando aí para brotar. Aí é só enterrar no substrato e deixar na sombra, para ela poder estar vindo novos brotos. E aí a planta mãe também vai ficar bem mais forte, né. Porque toda planta aí fica bem mais forte depois que faz a poda. Então é isso aí o vídeo de hoje. Quem gostou aí, curte, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu muito obrigada, eu agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no meu canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.